Gente, o ano começou e lá vem as contas, hein? É ano novo, velhas dívidas, não é verdade? Os boletos do IPTU 2018 já estão disponíveis no portal do contribuinte de Aracaju. E o cidadão tem que estar atentos às datas de vencimento, viu? Vamos chamar a repórter Candice Matos, que está exatamente com o secretário da Fazenda de Aracaju, Jefferson Passos, e vai trazer mais informações. Candice, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Vale lembrar ao Aracajuano que o IPTU é o segundo imposto de maior arrecadação pro município, que ajuda muito a pagar as contas do município e deixar a população satisfeita com o serviço. Então, é uma via de mão dupla. O secretário Jefferson Passos está aqui ao meu lado, concorda, eu acho que assina embaixo nesse reforço, e traz as informações de que o talão do IPTU já está sendo enviado pra residência das pessoas. Mas mesmo assim, online, quem quiser se antecipar, pode ter acesso a ele. Sim, desde a última sexta-feira nós estamos distribuindo através dos correios o carnê do IPTU. E desde o dia 1º agora está disponível no site da Prefeitura, em aracaju.se.gov.br, no portal do contribuinte, a impressão também do documento de arrecadação para pagamento. É fácil de tirar, por exemplo, pela internet, tem que ter um numerozinho da inscrição estadual? Isso, a pessoa pode pegar o carnê do ano passado e lá vai estar a inscrição imobiliária. Então, ele basicamente vai informar essa inscrição imobiliária e ele vai imprimir o carnê. Ele pode optar pelo pagamento em cota única, cujo vencimento é agora no dia 15 de janeiro, e ele terá direito a um desconto de 7,5% se ele não tiver dívidas anteriores, se ele tiver alguma pendência, o desconto é de 2,5% ou pagar parcelado a partir do dia 5 de fevereiro. Vale a pena, secretário, o aracajuano se planejar, de repente, recorrer a algum recurso para poder fazer esse pagamento antecipado até o dia 15 de janeiro? Olha, o desconto de 7,5% é um desconto bastante significativo. Então, aquela pessoa que tem a disponibilidade de recursos, dinheirinho guardado, com certeza é vantajoso para ela efetuar esse pagamento antecipado. A gente vê aqui um movimento das pessoas na secretaria, isso é normal exatamente agora, pelo período? Com o IPTU, o afluxo de pessoas aumenta. Esse ano, especificamente, a gente também está tendo, com as obras do SEAC, do Shopping Rio Mar, um número maior de pessoas, mas isso tende a diminuir à medida que a nossa central de atendimento voltar a funcionar e, dentro dos próximos dias, a gente estará com essa central já funcionando novamente lá no Rio Mar. Agora, vamos passar informações para aquelas pessoas que, infelizmente, não têm aquele recurso, vai recorrer ao parcelamento, a partir de quando elas vão poder solicitar essa forma de pagamento? Na realidade, os carnês que estão sendo distribuídos, eles já vão com as duas modalidades, então já vai com o valor para pagamento em cota única, que vence dia 15 de janeiro, e também já vai com o valor parcelado. O menor valor de parcela é de R$ 79,00, o vencimento da primeira parcela é dia 5 de fevereiro, e o número de parcelas já é previamente definido e ele varia de acordo com o valor total do IPTU. Então, quando a pessoa receber, ela já vai saber o número de parcelas que ela pode pagar. Então, tem alguma dificuldade? A secretaria já está orientando para alguma coisa ou não? Geralmente, flui normal? Tem fluído normalmente esse ano, a gente não tem tido qualquer tipo de percalço. As pessoas já estão acostumadas, já recebem o carnê ordinariamente. Esse ano nós teremos aí um número maior de isentos, estamos chegando a 53 mil isentos aqui em Aracaju. Então, algumas pessoas, se ela não receber o carnê e ela ficar em dúvida se ela está isenta, se ela não está isenta, ou se for para uma casa, foi porque esse documento extraviou, ela pode entrar no nosso site e fazer a consulta lá no site, e aí ela vai ter essa informação do valor do documento, se não existe documento para ela efetuar o pagamento. É importante a pessoa ter essa responsabilidade de procurar saber, não é, secretário? Claro, nós encaminhamos o documento para todos efetuar o pagamento, mas a obrigação do contribuinte que tem um imóvel é realmente, caso ele não receba esse documento via correios, ele entrar no site e imprimir isso daí e efetuar o pagamento. Secretário, eu queria agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, trazendo essas informações importantes para a população. E é isso, não percam os prazos, hein? O pagamento com desconto é até o dia 15 de janeiro e a partir do dia 5, quem quiser já vai efetuando o pagamento parcelado. É importante lembrar que o IPTU, o recurso dele vai ser orientado para o pagamento das contas do município. Tiago, segue com você aí no estúdio. Tem que juntar aí com matrícula escolar, não é, Candice? Material escolar, IPVA, enfim, falta conta para pagar, não é verdade? Boa tarde para você, obrigado pelas suas informações, tá?